e fala rapaziada a fazer um vídeo a respeito de como você fixar caibros tá é isso aqui é um prego de 20 por 42 acontece esse prego aqui se você pregar direto corre o risco de rachar madeira isso aqui é peroba uma madeira bem dura e fica bem difícil também de fazer fazer essa fixação o que que é indicado você fazer um furo antes um pré furo atravessando o primeiro caibro ele vai fazer um guia no no caibro de apoio e vai penetrar uma uma parte de fixação em torno de uns 30 milímetros tá então a broca é um pouquinho maior se eu não me engano essa broca que é 5 milímetros então é o seguinte é simplesmente isso aqui ó fazendo com uma mão só tá vendo lá pegou no segundo caibro tá vendo ele entra a guia o que segura essa viga de cima é a cabeça do prego né então ele penetra na bandeira de baixo trava o apoio é esse caibro e ele faz a junção das peças pronto tá feita fixação ó todo o madeiramento foi feito dessa forma beleza pessoal então é uma dica dica para quem tá se aventurando aí fazer o telhado é uma dica para você não ter contratempos aí de rachaduras beleza valeu